Aonde mora o diabo? Eu acredito que um dia você fez essa pergunta. Muitos de vocês passaram a vida inteira ouvindo dizer que o diabo mora no inferno. Mas se eu te disser que o diabo não mora no inferno, nunca morou no inferno. Há quem diga que o diabo mora em uma cidade e essa cidade tem nome. E é sobre este assunto que eu quero falar aqui com vocês. Eu sou o Sátrio Araújo e se você gostar aqui do meu conteúdo, eu quero que você me acompanhe. Me dê aquele apoio, comente, compartilhe, enfim, me siga, tá bom? Desde já agradeço de coração. Pois bem, muita gente diz que o diabo mora em Pérgamo. Mas como assim Pérgamo? Por que em Pérgamo? Baseado no capítulo 2 e versículo 13 do livro do Apocalipse. Quando o apóstolo João estava na ilha de Pátamos, o próprio Jesus apareceu para João. Ele disse que o aspecto dele era totalmente diferente do Jesus que os artistas pintam nos quadros. O Jesus da ficção, do cabelo longo e dos olhos azuis. O Jesus que João viu na ilha de Pátamos, ele disse que tinha o cabelo branco como a lã, os olhos como chamas de fogo, os pés como latão reluzente, um vestido branco, um cinto de ouro sobre o seu peito e na sua coxa direita escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E João disse que ele andava no meio dos sete castiçais de ouro. E aí ele escreveu, João escreva, e ele endireçou essa mensagem à igreja de Pérgamo, que era uma das sete igrejas da Ásia Menor. A cidade de Pérgamo, a igreja que ficava em Pérgamo. E o versículo diz assim, eis que eu sei aonde vocês moram, que é aonde está o trono de Satanás. Então, baseado nesse versículo, muita gente faz uma interpretação errônea. Jesus não estava dizendo ali que Satanás morava ali, que a sede do diabo era em Pérgamo. Mas ele estava se referindo, gente, aos cultos pagãos. Olha, Pérgamo era uma cidade muito culta. Havia uma biblioteca ali, era a segunda maior biblioteca do mundo. A primeira era a de Alexandria, a segunda de Pérgamo. Acredita-se que lá tinha mais de 200 mil volumes, mais de 200 mil livros. Então, é uma cidade bastante culta. E quando a cidade é muito culta, quando o povo é muito culta, inteligente e busca se aprofundar na ciência, nos mistérios, acabam se esquecendo de Deus. E ali em Pérgamo, eles cultuavam bastante os imperadores. Eles faziam dos imperadores verdadeiros deuses. Eles cultuavam aos deuses com D minúsculos, às entidades. Eles cultuavam até o próprio Satanás, gente. Deus era honrado ali, no meio daquele povo, só com os lábios, sabe? Superficialmente. Mas, na verdade, o culto que era prestado ali era ao diabo e aos seus anjos. Por isso que Jesus disse, olha, eu sei que aí é onde está o trono de Satanás. Sem contar outras coisas mais que aconteciam em Pérgamo, que entristecia o coração de Deus. Então, o Satanás dele não reside em Pérgamo. O diabo não reside em um lugar físico, gente. Ele está no espaço. Sabe o que está dizendo lá no livro de Jó, capítulo de número 1, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? A Bíblia diz que Deus se encontrou com o diabo. Eles se encontraram. E aí Deus disse assim, de onde vem Satanás? Ele disse, de rodear e de passear pela terra. E Deus disse, vistos o meu servo Jó, lá embaixo, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E eles dialogaram. Então, você vê que o diabo não está preso. Ele está solto. Certo? Ele pode estar aqui no Brasil, em fração de milésimos de segundo, ele pode se encontrar no Japão, lá no Oriente Médio, lá na faixa de Gaza. Porque ele é espírito. E espírito não está muito assim relacionado, não está muito assim a obediência ao tempo, ao espaço. Sabe, gente? Tempo e espaço se limita, nós estamos limitados, nós seres humanos, ao tempo e espaço, mas os espíritos não. Ele é um ser bonito, lindo. Eu posso garantir para vocês que Satanás é um ser lindo, totalmente diferente da ficção, dos filmes, da revista, da mitologia. Ele é um ser lindo, anjo de luz, querubim, ungido, dotado de poder. Ele não perdeu o seu poder. Não. Quando ele foi expulso do céu, foi expulso ele e a terça parte dos anjos, gente. Entendeu? Eles são vizinhos da terra. Eles estão aqui, constantemente aqui na terra, certo? Mas ele não está preso e ele também não está no inferno. Existem quatro demônios poderosíssimos que estão presos em cadeias eternas. Sabe? Eles estão lá naquela região ali da Turquia, numa região espiritual, não é na terra mesmo. Uma região espiritual. Entendeu? Aí naquela região da Turquia, que o Éden está por ali também, o Jardim do Éden. Então ele está mais ou menos ali, onde tem tremores de terra. Sabe, gente? Aí o que acontece, gente? Tem muita, muita gente que subestima o inimigo, que se consideram amigas do inimigo. Existem os satanistas, os luciferianos, que têm o diabo como um ser bom e que diz que a Bíblia está equivocada, que as pessoas estão equivocadas a respeito do caráter do diabo, que ele é uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Os homens que criaram essa coisa de que ele é ruim. Mas não, gente. A Bíblia diz que ele é inimigo de Deus. A Bíblia dá vários títulos ao diabo, chama de diabo, chama de demônio, alguém chama de lúcifer. A Bíblia mesmo não tem essa palavra lúcifer, que quer dizer luz, bel, raio de luz, certo? Chama ele também de usurpador, de tentador, de iníquo, de inimigo de Deus. Então, muito cuidado, porque ele está no espaço, entendeu? Ele está no espaço, não tem uma morada fixa, residente. Ele será preso por mil anos, no milênio, quando Jesus vier implantar o seu rênio, de mil anos aqui na terra, onde a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. Nós quem? Quem quiser, quem aceitar Jesus como salvador, quem se arrepender dos pecados, nós reinaremos com Cristo por mil anos, depois que Jesus vier lá sobre o Monte das Oliveiras e o monte se fender ao meio, certo? Então, ele vai ser preso por mil anos e durante mil anos não haverá pecado na terra. Por quê? Porque o diabo, o próprio Satanás, ele estará preso. E as pessoas pecam, erram por influência dele, pela presença dele, pela tentação. Como ele vai estar preso, não vai ter pecado. A Bíblia diz que nessa época, as crianças vão brincar assim no ninho de cobras, vão brincar com os leões, com os animais selvagens, e eles não irão fazer dano algum às crianças, sabe? Porque todo o desequilíbrio da natureza foi devido à desobediência de Adão, do homem lá no Jardim do Éden, como quando Adão comeu do fruto escondido, que muita gente diz que quando Adão comeu a maçã, não tem a Bíblia dizendo que foi maçã, não tem lugar nenhum gente dizendo que Adão comeu a maçã, que a maçã é o símbolo do pecado. Não, não tem a Bíblia, foi que criaram, não vi isso em lugar nenhum, sabe gente? Então nós herdamos uma herança, deixa eu ver aqui o meu tempo, nós herdamos uma herança dos nossos ancestrais, que é a herança maldita do pecado, e que a Bíblia diz que todos os homens pecaram e se distanciaram da presença de Deus. Mas através de Jesus, ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, ele nos deu o privilégio de sermos chamados pecadores arrependidos. Então eu espero ter sido claro para vocês, de hoje por diante saiba que o diabo não está no inferno, nem ninguém está no inferno. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo, para os anjos caídos e para todas as pessoas que se esqueceram de Deus. E um dia a Bíblia diz que Deus vai pegar o inferno, vai pegar o diabo, os demônios e as pessoas que se esqueceram de Deus, vão pegar todos esses que eu acabei de citar e vai colocar no lago de fogo, no Geína, no Tártaro, no mais profundo dos infernos. O inferno vai ser colocado dentro do lago de fogo, que é mais quente. A Bíblia diz que ali o fogo nunca se apagará e o bicho nunca morre. Há salvação, há livramento? Sim, há salvação e livramento em Cristo Jesus. Eu sou Sátrio Araújo. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.